Olá, meu nome é Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O assunto de hoje é o programa Mulheres Mil do Ministério da Educação. A meta do programa que hoje integra o Brasil sem miséria do governo federal é promover a autonomia econômica, social e educacional de 100 mil brasileiras até 2014. Para a qualificação profissional até o fim do ano, vão ser abertas 20 mil vagas. Sobre o assunto, eu vou entrevistar a coordenadora do Mulheres Mil, Estela Rosa. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Milhares de mulheres estão cursando, fazendo esses cursos profissionalizantes em todo o país. Por que o governo resolveu criar um programa específico para as mulheres? Bem, as mulheres têm uma capacidade de resposta à política pública fantástica. Porque quando você qualifica uma mulher e insere ela no mundo do trabalho, ela reestrutura a família, os filhos voltam a estudar, ela influencia na comunidade. Então, essa é uma grande razão. A outra é que as mulheres ficaram, a maior parte das mulheres com as quais nós trabalhamos, ficaram muito à margem do processo educacional. Sofreram diversas violações dos seus direitos, principalmente no que diz respeito à educação. Então, esse foi um dos focos. E também porque hoje o mundo fala do combate à violência doméstica, né? A equidade de gênero. Então, essa proposta do governo, ela está alinhada tanto ao combate à extrema pobreza, como às metas internacionais de equidade de gênero. E esses cursos são ministrados como? Bem, os cursos são ministrados pelos institutos federais, né? Em campos dos institutos federais, em todo o Brasil, estão ministrando cursos em diversas áreas. Porque esses cursos, eles são organizados de acordo com os saberes que essas mulheres têm, porque trabalhamos com mulheres adultas na faixa etária entre 18 a 70 anos. E articulado com a vocação local. Porque o programa, ele visa a oferta da educação profissional, a qualificação profissional, a elevação da escolaridade e a inserção no mundo do trabalho. Para poder gerar emprego e renda e que elas consigam sobreviver com o dinheiro delas mesmas. Essa é a meta, né? Porque como é que funciona o Mulheres Mil? O Instituto, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, lançam a chamada pública, os institutos fazem adesão, indicando quais os campos que vão querer implantar o programa. Esses campos escolhem comunidades em situação de vulnerabilidade social. Como é que ele começa a acontecer na prática? Aí uma equipe do campus vai na comunidade, faz um diagnóstico socioeconômico dessa comunidade. Isso é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Essa equipe ir, entender aquela realidade daquela comunidade. A partir daí você faz um processo de sensibilização das mulheres para que elas participem do programa. Aí você faz um diagnóstico dessas mulheres para que você possa entender qual o nível de escolaridade que elas estão, quais as carências sociais e econômicas que elas trazem. Porque o Mulheres Mil é articulado com as diversas políticas que há no governo. Eu vou te dar exemplo. Se você forma uma mulher em camareira, se ela não tem dente, nenhum hotel contrata. Então você tem que estar articulado com um conjunto de políticas. É muito complexo, né? É complexo. Se essa mulher é analfabeta, nós sabemos que a qualificação profissional é importante. Mas se ela não tiver elevação de escolaridade, a gente sabe que ela não vai conseguir crescer. Então a gente articula com as secretarias municipais para que tenha a escolaridade. Aí tem coisas bem simples e que às vezes é um impedimento. Uma mulher de 35, 40 anos, ela vai precisar de óculos. Se ela não tiver o atendimento do óculos, ela não volta para a escola. Então o Mulheres Mil, os institutos federais ofertam o programa, mas ele é articulado dentro das políticas públicas que existem no município. E aí quando a gente fala inserção no mundo do trabalho, durante o curso o instituto já vai conversando com diversos parceiros que possam promover essa inserção. De que forma isso se dá na prática? Aí eu volto para o exemplo da camareira. Em Fortaleza, a gente tem um termo de colaboração com a Associação Brasileira de Hotéis, que garante o estágio. Então essa mulher termina o curso e ela tem as horas práticas. E aí a partir das horas práticas, muitas delas já estão ingressando em hotéis. No Maranhão, por exemplo, nós trabalhamos em alimentos. Então nós sensibilizamos os empresários da área local para que eles possam dar a chance dessas mulheres ingressarem no mundo do trabalho. No próprio curso a gente trabalha com elas as diversas possibilidades de ingresso. Emprego formal, cooperativas, associação. Então ele é um programa que, qual é o tema dele, o subtema? É educação, cidadania e desenvolvimento sustentável. Porque não adianta só qualificar. Tem que ter elevação de escolaridade. Mas só educação não adianta porque essas mulheres têm filhos, são chefes de família, são vítimas de violência, elas precisam de trabalho. Então essas três, educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, tem que estar articulada na oferta do programa. Então o grande diferencial é que a oferta desses cursos profissionalizantes varia de acordo com a necessidade do mercado local. Exatamente. E com os saberes que ela tem. Porque assim, o processo de voltar a estudar tem que ter sentido para as pessoas. O adulto, qual é a história de vida da maior parte dessas mulheres? Foram mulheres que no tempo de brincar tinham que trabalhar. O direito de estudar foi negado. Por quê? Porque o pai era de uma família grande, ela tinha que trabalhar na roça para ajudar. Então a criança que trabalha na roça a manhã toda, ela não vai render à tarde. Então ela não vai conseguir ter um bom resultado na escola. Então é esse o perfil das nossas mulheres. Então se essa política, por isso que ela é tão complexa e os resultados são tão fantásticos. Para você ter uma ideia, nos projetos pilotos, que nós começamos lá em 2008, quando capacitamos até 2010 mil mulheres, nós tivemos 15% de evasão. Isso para a educação de jovens e de adultos é um número fantástico. E uma evasão muitas vezes que ela deixou o curso porque arranjou emprego um mês antes de terminar. Então a gente está até discutindo o que é evasão. No mercado formal nós conseguimos inserir 20% das mulheres. Então essa estrutura de você ouvir a história de vida das pessoas, entender o que ela sabe e que o curso também é discutido com ela, faz com que ela veja sentido para a vida dela. Porque você não pode negar que uma mulher que ganha, Bolsa Família, ela não sabe escrever, ela não sabe botar no quadro a matemática, mas ela vai no supermercado e ela faz as compras com 70 reais. Então ela sabe matemática. Ela não sabe, é os códigos, digamos o código, o número para botar. E é isso que o programa tenta fazer. Trazer o que ela aprendeu na vida, na informalidade, para a educação formal, para que ela possa crescer. É inclusão social. É inclusão social, porque você olha para essa mulher e respeita o que ela sabe também. Agora, uma coisa muito importante, um detalhe muito importante é que nem toda mulher pode participar. Como é que funciona isso? O Mulheres Mil, o nosso público-alvo, são mulheres que estão cadastradas no Cade Único. Beneficiárias do Bolsa Família. Tem que estar cadastrada. E aí não existe uma demanda da mulher na cidade, ah, eu vou procurar o Mulheres Mil, porque nós trabalhamos em comunidades, comunidades em situação de vulnerabilidade. Quanto mais pessoas em situação de extrema miséria tem naquela comunidade, mais é o nosso foco de trabalho. E o nosso público-alvo são mulheres em situação de extrema pobreza, quer dizer, beneficiárias do Cade Único. Aí você me pergunta, se essa mulher não é beneficiária? Então nós temos toda a articulação com o MDS para que ela seja incluída no Cade Único. Mas aí o que essa mulher tem que fazer? Essa mulher tem que esperar na comunidade, né? A gente vai chegar em todas as comunidades, quer dizer, a gente está chegando nas comunidades. Essa mulher, quando ouvir falar que o programa está lá na comunidade, ela tem que querer participar. Porque a gente busca as comunidades, trabalhamos por comunidades. E por que por comunidades? Porque nós queremos o desenvolvimento local. Então quando você beneficia 100 mulheres de uma comunidade, e que você vai buscando trabalho para elas, inserção no mundo do trabalho para aquelas, você tem 100 pessoas de uma comunidade trabalhando, sendo inseridas no mundo do trabalho. E isso dá impactos em toda a comunidade. Então anualmente cada campus beneficia 100 mulheres. Terminou esse ano, as mulheres que entraram em 2011 estão fazendo o curso agora. Até o meio do ano elas acabam. Acabando se qualificando, nós vamos beneficiar mais 100 mulheres. Que pode ser daquela comunidade onde o campo já está ou outra. E o importante é que a bagagem de vida, a história de vida dessa mulher é respeitada e também ajuda e muito, né? Ajuda e muito, porque nós temos histórias fantásticas de, por exemplo, mulheres que estavam desempregadas, que cursavam até a quinta, sexta série, conseguiram voltar a estudar, hoje estão trabalhando no Holiday Inn com carteira assinada. Caso de sucesso não falta? Não falta. E os casos de sucesso são diversos. Nós temos Marisqueira, que foi a primeira vez que pisou numa sala de aula. E aí o que ela faz? Ela bota o filho para estudar, porque ela entende como a educação é importante. E aí você recupera a autoestima, porque o que elas colocam? Eu tenho vergonha de ensinar o meu filho. Então quando ela aprende, ela não tem mais vergonha. Então a voz dela enquanto sujeito em casa, aí você pensa na autonomia de diversas formas. A gente tem casos de aluno que chegou para o marido e disse, olha, agora você tem que aprender a escrever pelo menos o nome. E ela foi para a escola com o aluno. Quer dizer, você está intervindo, ou você está, nem intervindo, influenciando que o processo educacional chegue na família. Então isso é de um empoderamento fantástico para aquela família. Muda a história de vida, não só da pessoa, mas da família e, consequentemente, de várias pessoas. E a mulher fala, né? Mulher que se comunica. Então nós temos fila de espera, porque a mulher fala para a outra, olha, o curso é bom, vai lá, vai fazer, é legal. Então você tem impactos diversos, né? Que é a elevação da autoestima, é os filhos voltarem a estudar, é essa mulher saber mais o seu papel na sociedade. Temos casos de mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Nós trabalhamos o direito da mulher, é uma das disciplinas, e ela, depois que ela entendeu quais eram os direitos, ela foi na delegacia da mulher, denunciou e conseguiu fazer uma separação e romper o ciclo da violência. Então são todos os impactos, o Mulheres Mil tem impactos que nós nem conseguimos mensurar. Porque o que é, por exemplo, a mulher do campo, que está completamente isolada no assentamento, que não tem escola dentro do assentamento, mas ela não tem acesso, porque não tem aula à noite. E o programa chega e articula com a Prefeitura e essa mulher passa a ter o direito de voltar a estudar. Então nós temos casos diversos, impactos diversos. Para finalizar, os resultados até agora foram ótimos, a senhora Mil citou vários exemplos. Mas daqui para frente, quais são as perspectivas do programa para 2012, agora até o fim do ano? Nós estamos lançando uma nova chamada pública, vão ser mais 100 campos integrando no programa, então são mais 10 mil mulheres que serão matriculadas, que começaram o curso, e vão se qualificar até o final desse ano e início do outro. Aqueles campos que entraram na chamada pública do ano passado, vão matricular a partir do segundo semestre mais 10 mil mulheres. Então, esse ano nós vamos beneficiar mais 20 mil mulheres. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Muito obrigada também. Mais informações no www.mec.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.